TV Estação 26, estamos aqui hoje no Pesu Pô do Sol, né? Na verdade estamos aqui no Pô do Sol Onde vai acontecer aqui agora, grande festa junina aqui É o grande arraiá que vai acontecer aqui agora É o arraiá da boa vizinhança É o que vocês estão vendo aí agora, o negócio está tudo preparado Vai ter muitos cantores aqui hoje O negócio, o bambu vai moer aqui hoje Então vocês acompanham toda a nossa programação Já já o João Bala está chegando aí também Para poder agitar junto com a gente aí É TV Estação 26, sempre juntinho com vocês Muito bem, TV Estação 26 Estamos aqui prestigiando esse momento especial aqui É um arraiá que está esquentando aqui no Pô do Sol Estamos aqui com a Tânia A Tânia é uma das organizadoras aqui do evento Tânia, fala para nós a importância desse evento aqui Para a comunidade, que é importantíssimo, né? Olha, é maravilhoso O ano passado nós tivemos, né? Não teve nenhum pequeno incidente Foi maravilhoso E esse ano a gente está aí fazendo de novo O arraiá da vizinhança Aqui é a 402, né? Tem várias pessoas, vários convidados aí E tem outros organizadores Tem a Dalva, tem a Daiane É muita gente É só a vizinhança mesmo Espero que todos divirtam E que seja maravilhosa a festa Eu estou vendo aqui também que é um costelão ali Estão preparando um costelão, né? Você vê, né? Ainda vai acender a fogueira Vai ser bom demais Para aquecer mais ainda, né? Sim, para a gente dançar um pouco Dançar, tem que dançar Deixa eu te perguntar E aí aqui também tem várias comidas típicas aqui hoje, não é isso? Isso Como a gente está vendo aqui A gente pode estar mostrando aqui as barraquinhas aqui, ó Tem do caldo, do cachorro quente Do doce, canjica Então é uma festa É arroz, carreteiro, está fazendo O fogãozão está sapecando ali Botando para que entrar, né? Isso Verdade Bom demais Aí, essa é a segunda edição do evento, não é isso? A segunda edição, é E a gente é família Isso aqui é família, né? Hoje é muita gente Então, assim, a gente precisa disso aqui, né? Comunidade, a vizinhança, ser amigo E todo mundo conhece pelo nome E a confraternização, até para reunir a galera Para botar os papos em dia E todo mundo conhece, todo mundo Todo mundo conhece e chama pelo nome Bom demais, né? Certo Tânia, muito obrigado por você aqui De nada Obrigada a vocês, vamos curtir dançar Vamos aqui com o Pepeu Ele já está atacando fogo ali Botando para quebrar Daqui a pouquinho tem costela aí, né Pepeu? Para nós? É isso aí, galera É só chegar que nós vamos comer o costelão aqui Na hora E rapaz, o negócio está bonito ali, viu? Top demais, né? Top demais Quanto tempo para ficar pronto aí, mais ou menos? Pai, daqui mais umas duas horas ela está pronta Só o ouro, né? Só o ouro Para a gente degustar aí Bom, daqui a pouco também tem a fogueirona, né? Tem a fogueirona aí Vai estar acendendo para aquecer a galera Vai aquecer a galera e vai ter a banda que vai começar a cantar aí Vai, tem um bocado de cantor hoje, hein? Vai quebrar, né? Hoje, hein? Vai faltar mulher para dançar comigo aí Aí Você é bom no forró, né? Poxa Poxa É, rapaz, então você é perigoso mesmo Moço Tá um mal demais Então cuide da costela aí Daqui a pouco ainda vem Obrigado, viu? Falou É isso aí É TV Estação 26 Sempre juntinho com vocês Continuamos aqui Registrando todos os momentos aqui Que nem vocês estão vendo Que nós estamos aqui na frente Está uma barca aqui do Chilindró Aqui vamos estar mostrando aqui para vocês Vamos estar andando ali Ali está o fogãozão ali Aquecendo tudo Panelão ali Aquecendo ali o quentão O feijão tropeira Milho cozido Bom demais, né? Aqui tem a mesa aqui também, ó Tem um curau aqui, moço Tem um quentão ali Que eu já Cair para dentro do bicho Aí tem um bolo ali E aqui está montando a mesa aqui A gente vai estar Passando para o outro lado ali Bora ali, senegrafista Ali está o palco ali Os palcos ali Está esperando a galera chegar Aí os cantores já já Vai estar aqui presente aqui Botando para a galera Para dançar Botando a galera Para aquecer aqui O frio aqui mesmo, né? O pessoal já está aqui Todos reunidos aqui já Estão sentados na mesa aqui Esperando aí, ó A banda chegar aí E vamos estar mostrando Mais coisas aqui para vocês Chega para cá Vamos lá Aqui tem a banca da galinhada Tem a banca da galinhada A galinha não chegou não Mas daqui a pouquinho Está chegando aí Já já Aqui é o caldo Vamos estar passando aí Tem a banca da canjica A banca do arroz doce Os panelão aí Aqui temos o cachorro quente Coisa boa demais, né? Ó, aqui nós temos a barraca do beijo Aô, rapaz Quem? Ou ele tem que beijar Até as horas Até enchar o beijo Ali tem a igrejinha ali também O pessoal entra para tirar foto Do outro lado ali O pessoal já está preparando O boi ali Para montar ele Daqui a pouco A galera vai estar montando Aí no touro Aí também, né? Como vocês estão vendo, né? É um evento Para a família É um evento de confraternização Que eles estão realizando aqui Já é a segunda edição Aqui no Pôr do Sol Você que acompanha a gente aí Muito obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho E vamos curtir, né? Daqui a pouquinho Os cantores estão chegando aí E a gente vai estar aí Juntinho com eles aí Registrando todos os momentos TV Estação 26 Sempre juntinho com vocês É nóis É isso aí Continuamos aqui Fazendo aquele bate-papo Com a galera Que está prestigiando aqui Também ajudou aqui Na organização desse evento Estamos aqui com o Ronaldo Ronaldo fala pra nós aí Dessa festa maravilhosa, hein Ronaldo? Muito, muito prazeroso Fazer esse movimento todo aqui A gente teve um esforço Muito grande aí Da comunidade Dias e dias aí Carregando brita Cortando bambu Pra trazer um pouco Dessa alegria aí Pra galera aí Do São João nosso aí Que espero que todos gostem Bom demais É bom que é a confraternização Com a família, né Ronaldo? Isso, isso mesmo Botar foco aqui E mentir um pouquinho Exatamente O propósito é esse É reunir a família Bater um papo E jogar a conversa fora Tudo bom demais Você já participou da outra Anterior? Da outra eu ajudei Mas não participei Tive um contratempo aí No último momento Mas esse eu tô aqui Firme e forte Tá com a família aí? Tô com a família Tá todo mundo aí Bom demais Obrigado pela entrevista É nóis Vamos curtir, né? Vamos curtir Valeu Estamos aqui agora Com o prefeito Aqui do Pessuma Isso aqui Olha como é que ele tá animado aí Preparando Rapaz, tá agitando Já o pau quebra aí Rapaz, hoje é dia de São João Hoje é dia de a gente Dançar aqui O porrozinho Aquecer, né? E vamos continuar Ficar pertinho da fogueira É, ué, bom demais, né? Já a gente comeu Uma canjiquinha É, o que tal já O que tal já O que tal já Porque eu gosto disso Fala pra nós aí Como é que tá o Pessu lá Você foi feitado no Pessu lá Bem votado Rapaz, foi a diferença aí Foi bom, né? Foi bom demais Então, gente Hoje, eu venho agradecer novamente Obrigado pela oportunidade Nossa comunidade hoje A gente precisa resgatar essa identidade O Pessu hoje, ele Com a nossa eleição Ele vai resgatar tudo aquilo Que a gente passou vários, vários, vários tempos Hoje, é, atrasado Então, a nossa campanha Foi uma campanha limpa Uma campanha transparente Onde a gente conseguiu A maioria dos votos Pra quê? Pra que a gente consiga hoje Traduzir isso em trabalho O Pessu precisa de pessoas Com a desvoltura melhor Que a gente consiga trazer As preinventorias que tem lá de cima A cultura Principalmente a cultura Dentro do nosso setor Que está Ou seja É uma cultura que ficou Um pouco estagnada Então, a gente precisa trazer novamente Esse apoio do governo A administração de Ceilândia Pro Pessu Então, muito obrigado Estação 26 Eu acredito que A gente vai Fazer um bom trabalho Nesse nosso mandato E agradecer a todos Que estão aí Nos vendo aí em casa Tá bom, Ian? Bom demais Vamos voar, né? Vamos! Estamos aqui com a dupla Mirinha aqui Que vai arrebentar hoje Aqui no sertanejo Qual é o seu nome, amigo? Alex Matos Alex Matos? Isso Rapaz, hoje vai Botar pra moer aí Vai? Vai, vai Rapaz, o que é desse tamanho Já está rochando, né? Já estamos rochando Já estamos fazendo show aí Só contratar nós É... Contratar nós Pegar o número O telefone 994-09-3199 A gente já está aberto Bom demais E aí o seu nome é? Luciano Luciano É... Mano, esse aqui vai ter Muito modão Muito foco Muito piseiro Aqui muito... Tá muito bonito Vê essa estrutura aqui Parabéns pro pessoal Que fez essa estrutura Muito linda aqui O pessoal lá da produção Pelo palco E é isso aí Bom demais Isso? E esse caboclo aqui, rapaz Esse caboclo também aqui é animado Seu nome é qual, amigo? Daniel É... E ele está animado também Pra... Vai cantar lá junto também Vai? Contar pra moer Aê, bom demais, né? Valeu Se eu te falar A rede social de vocês Pra só seguir aí E acompanhar seu trabalho Coloca Arroba Alex Matos Luciano Oficial Coloca lá Segue nós lá Dá uma força pra nós Tem como dar uma parlinha aí pra nós? Tem, tem como Bora Vamos junto aí, ó Quem sabe parra ao vivo Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Aê, bom demais, né? Rapaz, os caboclo é bom mesmo, viu? Segue lá na rede social Dá uma força pros meninos lá Tem quanto tempo vocês estão tocando? Já faz... Desde os nove anos Nove anos, né? Só que começamos a fazer... Aprender com sete anos Aonde chamar vocês varem? É, isso mesmo Porque... É, todo lugar a gente canta aí Seis cair primeiro É, pô Dinheiro aí a gente faz Obrigado, velho É um sucesso pra vocês A gente não tá registrando aí o show de vocês Muito obrigado Muito obrigado A partir de agora Eu convido a primeira apresentação Com vocês Alex Matos e Luciano A partir de agora Não tá de antes Apagar o meu pecado Seu até a mente Aí tá decorado E você roda e roda E vem para o que eu te dar Muita de beijo De corpo e de cama Mas embora Só não muda Quem ama E vem para a tapa A palavra Que é que é Que é que eu te chamar Sou eu Tantos anos Nunca me esquecer Tu sabe por que Tabe a calma Essa noite termina É que o seu É que o seu É vida É que o seu É sua vida Todos os seus Vou tadinhos É pra mim Que tu liga É que o seu É sua vida É que o seu É sua vida A noite É uma cadecina É isso aí galera Continuamos registrando Todos os momentos Estamos aqui no Arraia Balde Mara A galera tá ali A dupla ali Tão agitando ali agora E nós tá registrando tudo aqui Vamos tá mostrando aqui Tá entrevistando a galera aqui Tá entrevistando o povão Vamos pegar aqui o João Bala João Bala agora tá só grudado no celular Tá com o celular novo E não quer mais saber Fazer entrevista pra TV Estação 26 E aí Joãozinho Vai cê tá Vai aí Altão Filé de Marmas Que festa bonita hein companheiro Rapaz não tem a boleza Joãozinho Cê tá doido Se viu esse menino hein rapaz Rapaz eu vi que toca pra caramba aí Cara dois Hoje é do legal E como sempre TV Estação 26 Fazendo a cobertura Pra cento dos melhores eventos hein companheiro Junto e misturado É nóis Vou trincar Eu tô trincando aqui o tiquinho aqui Aê balde mara Eu tô a trabalhar Vamos a trabalhar Ia chegar um monte de duplé agora aí O negócio tá Vamos remover agora pra frente A noite é só começando Tem Tony France Renan Chou Nicole Forró incendiado É Cedo A praia de Marril Olha o monte Olha a galera aí Quer ver o plano dos caboclo aqui Pra vocês aqui ó É isso aí Enquanto ele vai procurando ali Como vocês tão vendo Já tem uma fogueira Já tá acesa ali ó Mostra ali ó O cinegrafista da fogueira Já tá sapecando ali já Rapaz tem um costelão Rapaz tem um costelão ali Ô Joãozinho Costelão? Costelão Nós não gostamos gentil né É bom né só Olha lá a galera de Bofinópolis aí Galera de Bofinópolis Agora Gosta do assado hein Nós temos que levar um costelão lá viu Tem que levar Vamos fazer um negócio diferente lá viu Vamos levar o Paulão lá Paulão viu Vamos fazer uma rodada Um sabadão lá de costelão viu Com a moçada lá Vai ser top demais lá A moçada que vai estar presente hoje Tem a Nicole O grande Renan O João Tem o Zé São de Fortaleza Tem o Meirinho do Acordeon Rafael e Santiago Bruno e Luiz E Forró Incendiado Tony France TV Estação 26 E João Zimbá E nós Vai começando Vai acontecendo É noite de São João Estamos de onde? Fora do Sal Ou arraia da vizinha Vai acontecendo Boa demais Vamos lá Vamos puxir Ponto pra tudo não né companheiro O negócio tá bonito Olha o tanto de gente aí Mostra isso né Gafins Olha pra nós Galera em peso aqui A gente não vai ter a oportunidade Agradecer aí A moçada Toda a comissão organizadora Eu sei que foi muitas mãos Muita gente Que contribuiu Pra que esse evento acontecesse Lindo demais Quanta organização né companheiro Que capricho é esse aqui Que capricho é esse aqui Só o ouro Só o menino de boiado E vamos cair no corró Contra a mão que tá Vamos lá Bora Bora Estamos aqui com o Bruno Violeiro Bruto Danado Fazer a viola pra chorar ali E aí meu amigo Como é que tá Rapaz bom demais Só o ouro Só te encontrar aqui É bom demais Uai bom demais Satisfação hein Como é que tá aí a carreira aí meu irmão Uai tamo andando Graças a Deus Tamo com a dupla aí Bruno e Luiz a dupla né Aí meu parceiro Teve um imprevisto lá Não deu conta de vir Mas nós vamos tá aí Cantando as modas Representando a dupla aí Bom demais Qual tempo de carreira Bruno Rapaz tem bem uns Uns 10 anos aí de carreira Na verdade eu canto Desde menino Desde novo Né Mas profissionalmente Tem uns 10 anos Você passa quando a outra festa Anterior Passivei Passivei Só que eu não cantei não Só vim prestigiar o pessoal Os irmãos Borda Aí o Zé mais o Bob Né Aí Esse ano chamaram a gente Falei não vamos lá Cantar as modas aí pro pessoal Animar o povo aí O negócio tá lotado aqui hoje O trem tá bombando aqui Vou ver aí mais ou menos Tem mais ou menos Uns 300 mil pessoas aqui É demais Rapaz tem mais Tem mais Pode botar a zero aí Tem mais Só vou Rapaz Segue o Instagram da dupla aí Bruno e Luiz Bruno com dois N E o Instagram pessoal Bruno Violeiro lá Cês acham lá Né Tem Youtube, Instagram Se quiser contratar nós Pra fazer um showzinho aí Nós tamo aí Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo É nóis Só ouro Canta uma moda aqui Composição nossa Nesse avião Sei que vou partir chorando É de manhã Meu amor Eu vou deixando Um grande amor Que eu perdi Na minha vida Segura essa moda aí moçada Essa é boa Essa é top demais Viu Vai rochar ali daqui a pouquinho Vamos tá registrando Você ali também Vai tá aí Vou deixar tudo direitinho Boa sorte, sucesso Pode botar aí pra TV Estação Vicente Nós entrevistou ele lá No programa lá Do João Bala Lá nos programas Cês também Só ouro na rádio Só ouro Botou pra moer lá A galera passou bastante Bom demais Obrigado, sucesso Valeu amigão Obrigado Valeu Tamo com o Rafael Souza E Santiago aqui Dupla, forte, firme Vai botar a galera Pra chacoalhar aqui hoje Galera que não passa Sempre de casa Entre lá com as canelas Tá enrolador hoje, não tá? Hoje nós vai colocar o pessoal Pra mexer a escadeira E os trens tudo Bom demais, né? Vai Nós tá pensando aqui Tocar umas modas boas E uns trens dançantes assim Bão pro pessoal escutar Bom demais, né? Violão Não, viola, violão Cê tá doido Hoje nós vamos botar Um doze aqui Fechado pra esse povo Cantar aqueles modão doído E um rastapézão Daquele bruto também Aqui quando você cantar Aquela moça É hoje que eu vou pipocar A estreia aqui Segura Tem dois anos Que nós estamos Dois anos Dois anos Bom demais, bom demais As redes sociais Pessoal, conhecer o trabalho De vocês Rafael Souza e Santiago Rafael com PH Ah, aí cês seguem nós lá Nas redes sociais É o Rafael meio americanizado Que eu sou do Texas E me tirou E me tirou demais Cê tá Correndo no pé rachado Acaba vendo aqui De Braslândia Fiquei com essa onda Quem sabe faz ao vivo Faz só uma balinha pra nós Pra galera que tá comprando Vamos cantar uma moda nossa Uma moda de trabalho nossa Que é mais ou menos assim Eu vou chorar Mas vou chorar Sozinho Não quero que ninguém Me veja ferido Não quero ouvir pelas ruas Que eu estou sofrendo E a culpa é sua Eu vou sair para falar Que superei Mas na verdade estou sofrendo Há mais de mês O seu orgulho vai bater Quando alguém contar Que eu choro por você Eu vou chorar sozinho Pra não deixar você vencer É, é mais bom mesmo Esse aí é bravo Esse aí dá pra tomar um Ué, essa aqui é música de trabalho nossa Ela gravou com nossos amigos Bruno e Luiz Ficou bom demais Ficou bom Ficou bom Bom demais Obrigadão aí pela participação Já já nós estamos Tocando as minhas modas O rapaz está preparando Vem que ele vai botar a viola Para chorar ali já Ah não Vamos botar aqui É de buiá hoje Ele é tão assóra Já tomou o quentão ali já Já tomou aqui Já tomou no jeito Prontinho Já tomou ali a palavra também Que é de lei Nós tocou Nós tomou o quentão O gelado O gelado Tomou o quentão Para esfriar O gelado O gelado Para esquentar o pente Nós está quase Dando um choque térmico De buiando De buiando Vamos ver aí meu irmão Obrigadão Valeu aí Daqui a pouco é nóis Vocês lá no palco Agorinha também É nóis É nóis irmão Obrigadão Irmão Vamos lá Agitando tudo aqui Estamos agora com a banda Do forró incendiado Vai botar para moer Daqui a pouquinho Vamos com os meninos Vai falar aqui um pouquinho A noite hoje promete Promete sim Olá tudo bem Seu divã Sou Leo Soares E é isso aí Vamos fazer um forró Para a galera É um prazer imenso Estar aqui junto com a galera Beleza E convite aí Do Bob Bodaya Está aí junto com a gente Brigadão Beleza E aí sim Estamos juntos misturados Vamos fazer um forró Para a galera Agora aí Vocês participaram da outra edição Ou na primeira Participamos Participamos A segunda edição Top Top Muito bom Hoje O pessoal não vai quitar não Hoje a poeira vai subir Com certeza Vamos fazer A galera balançar Quem não quer Não escorrega não Se escorrega Quanto tempo de carreira Uma média de uns 5 a 7 anos 7 anos Isso pode ser Roda um Goiaizão aí Brasil Goiás Graças a Deus A gente tem feito shows Bastante aí No lado do Goiás Minas Gerais Galera da Bahia Na região da Bahia também E sábado a gente tem um show Muito bom também Uruana de Goiás Maravilhoso E Planaltina de Goiás Brasilândia Muito bom Graças a Deus Para contratar vocês Como é que faz? Olha Eu vou passar o contato Meu Mas quem fecha o show O evento para a gente É o produtor A gente Que ele não está hoje Está com a família Mas o meu contato é 619-9842-3651 Beleza Entrando em contato comigo Eu vou passar o contato Do produtor Para poder estar fechando Ou com o Bob Bodaia É o Instagram Rede social de vocês Sim Forró Incendiado No Youtube Palco MP3 Suamusica.com Spotify Todas as plataformas digitais Quem sabe faz ao vivo Faz ao vivo É assim ó Incendiado 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 É show papai Ele escorrega não menino Daqui a pouquinho Show Obrigado aí Para a participação de vocês Valeu É um prazer imenso É um prazer imenso Para a gente Obrigado Obrigadão Tamo junto Valeu irmão Obrigado ETV Estação 26 Registrando tudo aqui Nesse momento É nóis Show papai Show Show E tira o pé do chão É forró Incendiado Papai Show O Senhor é meu pastor E nada me faltará O Jesus na frente Nossa estrela vai brilhar Incendiado Chama papai Procorro e sem nada Puxa Puxa Bora sim Puxa Descobar Bora Bora Não escorrega não papai Show Eu me escrevo em seu nome No ouvido do carro Eu passo o tempo todo Sem nada Coitado E você E no meu guarda-roupa Tenho a foto Eu fico imaginando Você toda lua Só eu e você Eu vivo aqui sofrendo Com o seu amador Eu vivo Parecendo Não sei o que eu Vai ser Continua me registrando Tudo aqui TV Estação 26 Nos melhores momentos Registrando os melhores eventos Aqui do Distrito Federal E também do Goiás e de Minas Gerais Estamos aqui com o Zequinha O Zequinha está participando do evento aqui Fala pra nós Zequinha O que você está achando desse evento aqui hoje? Um evento muito bem organizado Pela comunidade Isso mostra que a comunidade está unida Em prol de todos Em prol da família E está tudo parabéns Aqui é top demais Você é morador aqui do Pô do Sol? Sou morador do Pô do Sol Há 18 anos 18 anos Você passou contra o evento anterior? A edição primeira? Participei Só tem melhora Só tem melhora Cada dia que passa Bombando Tem gente demais Bombando Tem gente demais da conta E a comida top Top Nada, nada, nada Bom demais Sucesso mais É isso aí Parabéns a galera que organizou Parabéns Parabéns Para o forró Daqui a pouco Agora Vamos ao Jacque Mandar um beijo Para todos os ouvintes Participantes da TV 26 Prazer grande Estar com vocês Aqui nessa festa maravilhosa É a primeira que você está participando? Primeira vez Espero que a gente possa Seguir aí nessa Nessa festa maravilhosa E todos os anos Com essa galera Junto com vocês Aqui fazendo um forrózinho Bem gostoso Está com a família? Hoje com a família toda Todo mundo prestigiando Preparado para o forró? Preparado Passou sempre de carneiro Nas canelas? Já passamos Já passamos E na garganta Muito obrigado aí O prazer é todo meu Vamos puxar Vamos puxar Vamos pra vó Bora Abraço É isso aí galera Continuamos aqui Registrando todos os momentos Aqui do Arraiá Aqui da 402 O Arraiá da vizinhança Estamos aqui com o senhor Oliveira O senhor Oliveira Vem aqui prestigiar aqui E vai falar pra nós O que o senhor está achando Desse evento É muito bom Realmente o pessoal Está de parabéns Todos aqui estão de parabéns Pela organização Estou gostando muito Vim com a minha família O pessoal também é da minha família E eu gostei muito E já é a segunda vez Mas essa hoje Está melhor do que a primeira E a tendência é melhorar mais ainda O pessoal é muito bom Cada vez melhor Cada vez melhor Está lotado aqui Nessa Oliveira Está bom demais Muito lotado Muita comida Pessoal Todo mundo Não fica não É verdade Muito bom mesmo Parabéns Muito obrigado Para a participação do senhor Muito obrigado É isso aí galera Continuamos aqui Registrando todos os momentos A festa está top Já batemos papo Com várias pessoas Estamos aqui com a Daiane A Daiane é uma das organizadoras Aqui do evento Fala para nós Daiane Como está a expectativa desse evento Eu já vi que tem gente demais Chegou Chegou bastante gente Superou um pouco O que a gente esperava A gente não estava previsto para isso Mas estamos tentando organizar Direito aí Para todo mundo participar E comemorar Junto a gente É a segunda vez Que a gente faz Não tinha preparado Ano passado Desse jeito Mas ano que vem A gente consta Que vai ser bem melhor Tivemos muitas ajudas Muitas colaborações Muitas pessoas ajudaram a gente E com isso A gente quer fazer isso Fazer a comunidade se conhecer Conviver Te divertir E É festa É só festejar Está top demais Estou vendo aqui É tudo 0800 E não está faltando nada A galera está comendo É a vontade Está comendo é a vontade É a delícia a comida Ainda tem um costelão ali ainda Tem um costelão assando ali Já já vamos servir o costelão E é tudo 0800 As redes sociais Está sendo distribuído Daiane Daiane Siv Daiane Siv Parabéns pelo evento Vocês estão fazendo aí Top demais Obrigada Eu que agradeço O outro vem maior do que esse Amém Tomara Com mais ajuda Mais organização E muita comida Festa, música Gente bonita E é isso aí Show Vamos cair de forró Valeu Estamos aqui com o José Dalvin Está participando aqui do evento Fala pra nós o que está achando do evento José Opa, muito bom o evento O ano passado teve Foi boa Esse ano está melhor ainda Está top de maneira Gente demais Comida Muita gente Muita gente Música boa Forró para todo mundo dançar Muito boa Vai vir muito mais ainda Você achou que caiu no forró já Ou ainda vai ainda Ainda vou ainda Está só preparando as canelas Só preparando Obrigado Sua participação Isso aí Sucesso É isso aí galera TV Estação 26 Registrando tudo Ei Estamos aqui grudados Estamos aqui com o São Raimundo Aqui Animado Donado Chacoalho do forró Só que você está achando da festa São Raimundo São Mambaiassu Para não Para não Bora Continua Isso O que você está achando da festa Fala aí Fala pra nós O que você está achando da festa Aqui é nós Top demais São Mambaiassu São Mambaiassu Estamos aqui para curtir Que essa festa é muito maravilhosa Você me participou da outra Ou só dessa Só dessa Só dessa Bom demais É um sucesso Nossa mãe Melhor que isso Só outra É isso aí Muito bom Joana O que você está achando da festa Está ótimo Maravilhoso Bom demais Bom demais Já caiu no forró Em vocês Então já É Venham para cá Que está muito bom Obrigado 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 a vocês Essa frase aqui O que você está achando da festa aí Ó É o seguinte O que acontece que acontece que é essa porra mesmo E aqui é bom demais Fala comigo Ei Arroga Já caiu Arroga Demais Bebeu nada Você bebeu não Bebeu Não bebeu nada Eu vou para o Titanic Valeu meu irmãozinho Obrigado pela entrevista Sucesso Valeu Obrigado Obrigado Vamos ali mostrar agora a fogueira Mostrar para vocês ali O negócio aqui está bom demais Viu Vamos ter que invadir aqui Agora estamos em um local top demais O selão aqui já está quase no jeito Daqui a pouco vai estar servindo aí para a galera Já tem a fogueira ali também Para aquecer a turma aí É O negócio aqui está bom demais Viu Olha aí Vocês estão vendo aqui Está no jeito de assar aquela batata Quem já assou batata aí Na fogueira Mandioca Lá na cinza ali Está top demais Aqui a festa é top É a festa aqui da 402 Da Boa Vizinhança Aqui do Porto Sol Top demais E a TV Estação 26 Registrando todos os momentos bons Aqui do Distrito Federal É nóis Vamos que não Vamos para o forró agora É isso aí Continuamos aqui Registrando todos os momentos Encontramos aqui O catão de Bofinop Aê galera de Bofinop Olha quem está aqui Fala com nós Como é que está achando essa festa aí Olha A festa do Bofinop aqui é boa demais A festa é boa viu E aqui Cachaça aqui Canjica Tiragosto Bom demais Costelão Você viu o Costelão Você viu o Costelão Registrou ela agora em Elimos Costelão é bom demais Aqui o Bofinop E é para conhecer o dia que o trem Já achou que é o forró? Não Vou lá agora no forró Já passou sempre de carne Minha menina nas canelas Para ter molestia junto Oi Dei de seto É É isso aí É isso aí Tem muita bota Vai tocar hoje A galera Vai 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 Daqui a pouco O bagunho foi Aqui até 4 de semana Também estamos com a rádio E aí Que dia que você vai lá para o Bofinop Para visitar a galera lá Terça-feira eu estou indo lá Terça-feira eu vou lá buscar um queijinho lá É bom demais né E você vai participar da festa lá da Lagoa? Da Lagoa eu vou não Dia 22 da Lagoa Vamos estar lá registrando Eu vou na exposição lá É né Exposição estou lá firme e forte lá Pronto aí Então está bom demais E a cabagada agora é qual agora? Tem a Lagoa dia 22 Ah não acho que vai dar bem não Mas 22 do mês que vem Você voltou lá? Vamos estar registrando tudo lá Juntinho lá com a galera lá Eu e o João Bala Joãozinho Bala É ué Vamos estar junto lá Ô véi se der estamos lá Juntos misturados Bora Valeu obrigado Um abraço Sucesso aí A rocha no forró aí Vamos que vamos Está com a família sozinha? Sou feira? Casado? Minha está aqui Aí Todo mundo da família Então já é a cunhada Pronto aí Toma aí Só sucesso Só sucesso Valeu obrigado Um abraço É TV Estação 26 Registrando tudo aqui Paguei um baro aí Menino escondido aqui Os caras deram um drible na gente lá E não adianta limpar a boca não Que eu já registrei tudo Já pegou Genotec aqui ó Grande tecladinha da banda Renato Show aí Preparado para chacoalhar daqui a pouco? No grau, no grau É com a boca cheia de milho e falando mesmo E aí Renato Como é que você está aí? Bom é? Bom? Comendo milho aí escondido aí rapaz Com a boca cheia Boca cheia Boca cheia Não tem dúvida Mano Vamos botar no palácio Se quer um menino? Olha daqui a pouco Vamos pegar ali Cadê João Bala? João Bala correu atrás do milho Olha que João Bala está lá João Bala está lá no meio da cozinha rapaz Olha Nossa o que está fazendo aí rapaz? Espera aí Que eu vou falar Não é doido rapaz? Ei É Entramos na cozinha aqui Já fizemos caldo Tanto bem medo Rapaz eu vi dali Rapaz eu vou ali ver O que esse caboclo está fazendo ali Olha Fica essa boa Usa Top Já está na cozinha E o locutor virou cozinheiro Caldo de macacó Caldo de feijão Olha 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 Aqui ó Salou 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 Muito bem TV Estação 26 Estamos aqui registrando todos os momentos Estamos aqui com o Carlos Participando aqui Morador do Pô do Sol Fala para nós aí Carlos A importância deste evento aqui para a comunidade A união deste evento É trazer a união entre os moradores Do Pô do Sol Não somente da 402 Como das 400 Das 200 Da 300 500 600 700 Como a 36 A 94 Essa aqui é a união De moradores do Pô do Sol E isso aqui nós queremos estender muito mais Começou o ano passado Vem esse ano E o ano que vem nós queremos O maior que é esse aqui Quero já também agradecer Não somente a sua presença Mas todos os cantores que estão conosco Os nossos moradores aqui Né Nossos parceiros E é isso aqui ó A união fazendo a diferença E queremos cada vez mais Crescer dentro do Pô do Sol Como união entre Vizinhanças Porque isso é o que agrada A comunidade E isso faz com que o Pô do Sol Venha ser reconhecido como União É isso que nós queremos aqui dentro Top mais né Top Lindo demais Tem coisa melhor que isso Aqui é o nosso prefeito Aqui é o nosso futuro prefeito Viu É o nosso futuro prefeito do Pô do Sol Fique sabendo aí Que é o nosso futuro prefeito do Pô do Sol Que vai trazer melhoria Junto com o administrador da Ceilândia Que vai trazer o benefício pra nós E tamo junto Pra comunidade Pra mostrar o que é de melhor Da comunidade do Pô do Sol 94 E a gente tá junto Pra abraçar todo mundo Tá Abraçar todo mundo E isso que faz diferença A união do Pô do Sol Parabéns pra vocês Sucesso Obrigado Pra fazer as coberturas aí Dos melhores momentos Não Muito obrigado Yelto Novamente Um abraço Beleza Tá bonito hein Pena que não tá deu pra gente ver Devagarinho hein Pobá Essa é a parceira do Sol Esse é o menino Estação 26 Está aí Produções e Vé Meu parceiro é legal Tá aí Vem comigo Assim Só você Víde-se o meu coração Camino Víde-se o meu coração Círculo branco Esse é o menino Só você Esse beijo Só você Neném Volta bebê Volta Eu vou descer lá pra baixo Pra dançar Tô emocionada Aquela cidadinha que tu tem Quero ver, quero ver Eu disse, eu disse, eu Tô emocionada Aquela cidadinha que tu tem Bande a bebê, mande a bebê Mais uma bola Eu disse, eu Tô emocionada Aquela cidadinha que tu tem O forró só presta assim, hein? Só na frescura, menino. E a estação 26 falou que é frascando. Se não for frascando, ele lembra, menino. E o parcerial também, nossa amiga Brana. Devagarinho, a gente chega lá. Estação 26 tá aí, filmando o túmulo. Vamos dançar, nós vamos dançar daqui amanhã, agora. Sim, vai fazer? Fala que tá bem aí, ela é de um mundo que eu vou. Tem pragaça, vale, só me pra mim. Aqui é porque ela tá em graça. Sabem que eu sou louco e sei que era isso. Quando ela liga, eu tô pra pensar. Chamando logo a localização. Hoje vai ter festa na inversa. Mas ela roda pra ficar com mim. Aqui é porque eu sou seu esquema preferido. Mas ela vem você dizer. Tchim! Mas ela roda pra ficar com mim. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela desvisa baladas, amiga, pra ficar com mim. Porque eu sou seu legal preferido. Porque eu sou seu legal preferido. É assim mesmo, é seu menino. Em nome da TV Estação 26. Fortaleza, vocês são de Fortaleza? Não, vive a cores. É o Elton, é um prazer estar com você. Fazendo a cobertura desse canal maravilhoso. E dar de parabéns a todos da vizinhança. Eu estava agora na festa de Taguatinga. Uma festa top, aniversário de 65 anos. E aí o Romeu Paratônio me falou que ele tem essa festa bonita. E eu vim prestigiar e parabenizar você. Fazendo essa cobertura maravilhosa. Daqui a pouquinho vamos fazer o show pra essa galera bonita. E esperando que para o ano também possa estar uma organização bonita. Parece que eu já vi comentários. Parece que a administração do Sol Nascente vai abraçar a ideia. E que o próximo administrador daqui do Sol Nascente possa fazer com certeza um trabalho bonito, bacana. E poder cimentar esse espaço, esse sal dançar, o sal curtir. Vai ganhar o sal do sapato, né? Segurança. Por enquanto está no jeito. E a você do canal também, sucesso. Quanto tempo já na música aí? Nós já estamos com 20 anos já de carreira, Zezão de Fortaleza. E agora eu tive o prazer de... Foi sexta-feira. Foi homenageado por Taguatinga, pelo bispo Renato. Renato recebi a moção, a moção que é uma homenage, reconhecimento do trabalho, do aniversário que nós fizemos agora. E pra mim foi um prazer, Zezão de Fortaleza. Um do destaque também, junto com as bandas que também se apresentaram aqui em Brasília. Só tenho que agradecer ao bispo Renato, Taguatinga abraçou o Zezão de Fortaleza, Ceilândia. E a todos aqui de Brasília que conhecem agora com a nova marca Zezão de Fortaleza. Inclusive eu estive com a nova marca Zezão de Fortaleza, estive em Santa Rita de Castro, a festa lá de Santa Rita, a prefeita. O prefeito que é o nome César, o nome do prefeito é César. E levou o Zezão de Fortaleza, 30 mil pessoas pra partilhar o meu show lá. Com um prazer e uma honra em Santa Rita de Castro, na Bahia. E aqui agora eu sou nascente. E quando comunicou que Zezão, quando fizeram a propaganda Zezão de Fortaleza já está aqui, já está chegando a gente para o Zezão, então está de parabéns. Está aqui ao vivo e a cores. Ao vivo. E daqui um pouquinho assim, sente aqui comigo no sofá e vamos começar. É hora de abrir o jogo ao vivo. Quem sabe mais ao vivo. É um prazer. Obrigado pela sua entrevista aqui. Sucesso aí, quando está acompanhando aí. E sucesso também no seu programa aí ao vivo. Vamos lá. É TV Estação 26 registrando os melhores momentos. Vamos lá. Tem um sábado pra mim. Tem um sábado pra lembrar. Vai, vai, vai. E dê um anjo pra me ajudar. Será que já me esquecei? Eu não sei. Eu preciso só saber. Ao vivo. Vai, vai. 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 Me deixou sempre a sonhar. Vai. Olha agora, por favor. Quero ver você. Olha agora. Eu preciso só saber. Atenção às mulheres e os outros também. Meu grande amor, vai. Meu grande amor, vai. Diga pra mim, vai. Diga pra mim aonde eu sou. Aonde eu sou. Estamos aqui com a Nicole, que também veio hoje fazer a participação aqui hoje. Top demais o evento, né Nicole? Com certeza. Tá super organizado. Gente, vale a pena vir. Nossa, muito bom. Top demais. Nicole, conta um pouquinho da sua carreira. Quanto tempo você já tá cantando? Eu tenho 15 anos de carreira, então. Hoje vim dar uma palinha com vocês, fazer um show bacana aqui. 15 anos. Você vai subir agora a próxima, né? Sim, a próxima a subir. Mas deixa suas redes sociais pra pessoas seguirem. Pra quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais é Instagram, Nicole com dois E's oficial. É com dois E's. Tem aquele charminho, né? Nicole com dois E's oficial. Acompanha lá. Quer deixar a palinha aí, pessoal? Ah, claro. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave em pó. Não, é só mandar, né? Muito obrigado. Sucesso pra você. Obrigado. Parabéns aí pro seu trabalho. Vamos junto. É isso aí. A TV Estação 26 registrando tudo. Estamos aqui com o Edmilson, prestigiando aqui. Participando dessa festa maravilhosa, né, Edmilson? Fala um pouquinho dessa festa pra nós. Segundo evento aqui do Confraternização entre Amigos, né? Bom demais. A cada dia que passa aqui a confraternização tá mais animada. O pessoal tá todo animado, sabe? Vamos esperar o ano que vem, né? Pena que tá chegando ao fim, né? Mas tá tudo muito bem. Você participou da primeira? Sim, com certeza. E a cada ano que passa só melhorando mais o evento, sabe? Agora, cara. Outro já vem melhor, hein? Com certeza. Dançou muito hoje? Ainda não. Não? Ué, a festa tá quase acabando e você não dançou? Não, acabou não. O Zésbio ainda tá indo aí, meu irmão. Tá mais cedo é o dia, já? Tá cedo ainda, tá cedo aí. Tem que agarrar agora, mano. Esquentar logo aí. Bora cedo. Já tá com um quentão aí do lado aí? Tá. Com certeza. Tá bom demais a festa aqui. Obrigado por sua participação. Falou, cara. Obrigadão. Antes que a gente tá aí de novo, viu? Com certeza. Abraço. Abraço. TV Estação 26, sinalizando aqui mais um evento aqui no Pôr do Sol, né? A festa da vizinhança aqui da 402 do Pôr do Sol. Quero agradecer aqui a todos que convidou aqui a TV Estação 26, né? Que chamou a gente pra estar aqui registrando esse momento tão especial, né? Que essa ao arraiar aqui da vizinhança. Obrigado a todos e até a próxima. A TV Estação 26 sempre juntinho com vocês. São João na terra é fogueira. São João no céu é balão. Dança quadrilha na poeira. Isso é que é São João. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Meu São João, meu São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração.